Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Diretamente do estúdio do DJ Ruivo Aqui quem tá falando sou eu mesmo, MC Lucas do BC E eu nem queria falar Fácil nada nunca foi, mas isso tá quase pertinho do fim Que daqui pra frente é progresso, sucesso, só money e fire no green Pois tudo aquilo que sonhei, hoje em dia quero simples assim Tipo o boot da vitrine e uma Lamborghini vou querer pra mim Ah, então pega a tequila, brinque ideal que as menina pira A intenção dos cadelos de raça parceira é pôr elas pra senta na... Ela sabe disso, tá no jet mas sem compromisso Se no mundo de hoje em dia tá assim, vou desfrutar muito disso Se no mundo de hoje em dia tá assim, vou desfrutar muito disso E a noite foi resumida nisso Chamei ela pro camarote, encostou, já era, já caiu na lábia Falei coisas no ouvido que acreditou, tipo num conto de fada Se GPS tá ficando louco, mudei o rumo do C4 Palace Chamei ela pro camarote, encostou, já era, já caiu na lábia Chamei ela pro camarote, encostou, já era, já caiu na lábia E a outra é a lição de casar DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho